Olha, é realmente no poder que a gente vê o verdadeiro caráter das pessoas, né? Agora, mais recentemente, Jair Bolsonaro colocou Roberto Jefferson, né? Pra fazer uma revelação bombástica, falando que tem um grande golpe articulado contra o Presidente da República e que esse golpe é basicamente pra aprovar o Plano Mansueto como foi aprovado, dar ajuda pros Estados e com a ajuda dos Estados comprar apoio pro impeachment do Presidente da República. Tem vários problemas nessa tese aí conspiratória. O primeiro problema é que a maior parte dos deputados são de oposição nos seus Estados. Inclusive, os líderes do Centrão são de oposição nos seus Estados, no Alagoas, no Sergipe, no Amazonas. Em diversos Estados, os líderes do Centrão, bloco majoritário da Câmara dos Deputados, é de oposição aos governadores. Então, não faria sentido comprar apoio desses deputados na Câmara dos Deputados, mandando dinheiro pros governadores. Faria sentido se ele tivesse vinculado isso a alguma outra votação que passasse dinheiro pra prefeitos. Mas, o que nós votamos foi a reposição do ICMS, que eu votei contra, mas pra vocês verem que, apesar de eu ser contra e eu ser um fiscalista, teve deputado do Partido Novo que achou a proposta razoável, e eu acho legítimo que eles achem razoável, mas que mostra pra vocês que não tem absolutamente nada a ver com o derrubado de presidente. Não tem nenhum partido na Câmara que vote mais com o governo do que o Partido Novo. Vota, inclusive, muito mais do que o PSL e muito mais do que o próprio filho do presidente, que vive faltando na Câmara dos Deputados, que nunca aparece. Aliás, por falar em filho que nunca aparece na Câmara dos Deputados, tem-se aqui uma comprovação de que a parceria de Roberto Jefferson com Jair Bolsonaro é de longa data e é uma parceria de esquema. E por que eu digo isso? Porque em 2003, e eu vou colocar o documento aí na tela pra comprovar o que eu tô falando, documento oficial da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro ocupou o cargo comissionado recebendo R$ 9,8 mil no cargo comissionado trabalhando na Câmara dos Deputados. Até aí, pode-se dizer que foi um nepotismo, mas a lei de nepotismo ainda não tava em vigor. Porém, o grande problema disso tudo é que ele, enquanto tinha esse cargo comissionado em Brasília, estava estudando Direito, cursando os primeiros semestres de Direito no Rio de Janeiro. E esse é um cargo comissionado no PTB, cujo líder era o então deputado Roberto Jefferson, e na época envolvido no Mensalão e toda essa treta toda que a gente já sabe. Bolsonaro tava afiliado ao PTB, aliás, saiu do PPB, que hoje é o PP, foi pro PTB, nomeou o Eduardo Bolsonaro por esse cargo na liderança, e esse cargo na liderança é um cargo de assessoramento de deputado em comissão, ou seja, é um cargo que precisa ser necessariamente exercido em Brasília. Só que na época o Eduardo Bolsonaro morava no Rio de Janeiro e frequentava regularmente as aulas lá no Rio de Janeiro. E temos também a comprovação de que ele estava estudando lá, que eu vou colocar na tela aqui pra vocês verem. Ou seja, o Jair Bolsonaro tinha um esquema junto com o Roberto Jefferson pra nomear o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, como funcionário fantasma. Esse é o cara que diz combater a velha política, esse é o cara que diz combater o centrão, quando na verdade agora, eu tinha escutado isso muito aqui em Brasília, só que agora o Globo conseguiu a confirmação, aliás, quem quiser ter acesso é público, a agenda oficial do presidente da república, você pode ver reuniões frequentes agora recentemente com os líderes do PP, do PL e do Republicanos. E isso porque foi revelado também, Bolsonaro está negociando o Banco do Nordeste, está negociando o FNDE, está negociando o DENIT, responsável por obras públicas em todo o país, principalmente de pavimentação asfáltica, FNDE, diretamente ligado à educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e também o Banco do Nordeste. E nisso, o Bolsonaro muitas vezes fala, ah, mas a Câmara aprovou ali um auxílio emergencial, eu tinha decidido 200 reais, mas vocês passaram pra 600 reais, aí esse impacto saiu, é de 20 bilhões, é de 30 bilhões, é de 40 bilhões. Mas vocês sabem o quanto de dinheiro essas instituições que o Bolsonaro está negociando com o Centrão tem nas suas mãos? Eu vou pegar aqui pra vocês, muito rapidamente, tá aqui, FNDE, 54 bilhões, é o orçamento do FNDE que o Bolsonaro está dando nas mãos do Centrão, que só se elege inaugurando obra, entregando ônibus, creche, etc. O Bolsonaro disse que quer acabar com o Centrão, disse que quer acabar com a velha política, mas está dando 54 bilhões pra velha política, né? Ao mesmo tempo, vamos lá, Banco do Nordeste, 29 bilhões, né? Vamos pegar aqui, orçamento do DENIT, dá um Google aqui, rápido, orçamento DENIT. 8 bilhões de reais é o orçamento do DENIT, e se fala também até em negociação de ministérios. Portanto, cai por terra esse discurso hipócrita do Bolsonaro de que não vou negociar, não vou negociar, não vou negociar. Eu já falei várias vezes no canal e no plenário da Câmara dos Deputados que o Bolsonaro joga pra fora, mas dentro é o presidente que mais pagou emendas na história do Brasil. Você não precisa acreditar em mim, você vai no orçamento, vai na lei de diretrizes orçamentárias, vai na lei orçamentária anual e veja as emendas pagas e empenhadas de cada deputado e você vai ver que o Bolsonaro pagou mais do que Fernando Henrique, do que Dilma, do que Lula e fica falando em nova política e em acabar a tomar lá da cá. Agora, tá negociando diretamente cargos de primeiro escalão, cargos que chegam até 54 bilhões de reais. Pra quê? Pra ele ter um presidente da Câmara do Centrão, aliado dele, irrigando as campanhas municipais, principalmente, a gente tá em ano de eleição municipal, dando esses cargos que vão sair aí, custar uns 100 bilhões aí pros brasileiros, né? Coisa que é dinheiro de pinga perto do auxílio emergencial que a Câmara dos Deputados concedeu aí pros brasileiros de 600 reais, que o Bolsonaro tava chiando, tava reclamando. Portanto, tem negociata? Sim. Tem esquema? Sim. Tem encontro com o Centrão? Sim. Tem distribuição de cargos? Sim. Então, quando fala, ah, mas aí quem tá criticando o Bolsonaro é traidor. Não, 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 não. Traidor é o Bolsonaro que não cumpre promessa de campanha, que comete estelionato eleitoral como a Dilma cometeu e distribui cargo pro Centrão aos custos do nosso bolso, falando que não tá negociando com ninguém. Se ele tivesse um discurso transparente, falasse, olha, estou juntando partidos aqui e estou pegando só nomeações técnicas desses partidos pra me ajudar a ter uma base na Câmara dos Deputados e governar. Aí sim, se ele estivesse sendo transparente, 100% honesto e mostrando cada deputado fazendo indicação pra qual cargo e se esse cara tem qualificação pro cargo, não teria problema essas indicações. Agora, fazer indicações, escondido a população, negando que tá fazendo indicação, falando que é contra a velha política, falando que é contra o Centrão, falando que é contra o Congresso, e enquanto dentro de casa tá distribuindo cargos na monta ali de 100 bilhões de reais, isso é hipocrisia, isso é canalice e isso precisa ser denunciado. E quem tá reclamando, quem tá achando ruim, vou continuar denunciando. Não interessa? Ai, mas eu vou dar dislike pra você. Toma um rendimento do seu dislike. Vai lá. Tchau e bênção, meu amigo. Se você não aceita, se você tem corrupto de estimação, se você não aceita denúncias contra o seu político preferido, sinto muito. Você não tá preparado pra votar, você não tá preparado pra ter um título de eleitor. Vai lá assistir novela, ou Big Brother, ou dançar no carnaval, ou faz que nem eu, só fica aí jogando videogame, assistindo anime, vai torcer pra alguma coisa, porque política não pode ser torcida. Quando é torcida, quando é fanatismo, a gente abre o caminho pro autoritarismo, pro totalitarismo, que é o contrário do que um bom liberal, um bom conservador defendem e acreditam.